O acidente foi registrado na tarde de sábado na rodovia PR-566, praticamente no trevo de acesso a Itapejara do Oeste, e resultou na morte de Luiz Henrique Mas, de 22 anos de idade. A vítima conduzia este veículo Gol, que bateu forte no caminhão, tenente Tavares, do Corpo de Bombeiros, relatou o quadro encontrado no local. Os ocupantes do veículo Gol estavam, ao chegarmos no local, fora do veículo já, foram atendidos pelo médico, foi constatado o óbito da vítima masculina, e a vítima feminina foi transportada em estado grave para o hospital regional. O motorista do caminhão, Juarez Borça, disse que tentou evitar a corisão, mas, infelizmente, não foi possível. Eu parei no trevo, passando uma moto, e senti do Itapejara, que eu ia para casa, eu moro em Prodentópolis, e esse Gol vinha no embalo de mais ou menos 100 por hora, e, com certeza, ele se perdeu. E eu tirei o que tinha, pô, pô, mato, que nem os outros, e ele veio em cima de mim, eu tirei, e não teve. Eu tive que freiei e ele bateu no meu caminhão parado. O Corpo de Luiz Henrique Mas foi encaminhado, após o trabalho da criminalística, para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A jovem, identificada como Ana Luíza Soares, de 24 anos, está na UTI, em estado grave, de acordo com as informações do último boletim médico.